Não compra isso tudo, não, 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 não compra isso tudo Mas tá tudo em liquidação, tudo muito baratinho, preço caiu lá do céu Desconto chegou, já tocando o terror, e eu já quero comprar um novo anel Vai mamãe aproveitar, e eu preciso emagrecer, e me adivinhar Se não há calça eu vou perder, mamãe compra uma esteira Pro shopping é que eu vou correr, lá tem promoção, vamos então Não compra isso tudo, não, 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 não compra isso tudo Eu sempre fiquei economizando, minhas coisinhas reutilizando Com um jeitinho que não dá pra perceber Todo guarda-roupa foi se desgastando, sandália tá furada e hoje eu tô pirando Com essa economia que não dá pra entender, dá pra entender Se gastar mal, as contas subirão, exagero é fatal, eu já tô falidão Tô passando mal, que dor no coração Não gastar isso tudo, não, 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 não Não comprar isso tudo Vaiê, minha blusa encolheu, 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 não, não Meu pé de surradão tá apertadão, não, não Aquele presente que nunca me deu, não, não Me dá o cartão que as compras vão fazer Mó, a conta chegou do salão, tratamentos que eu preciso em mim Mó, a conta chegou, jardineiros que cuidam do nosso jardim Hoje a faxineira vem aí Não me esqueça da lista da escola, seguro do carro IPTU, IPVA, eu compro tudo na ROES Compro tudo na ROES, vamos comprar na ROES Não compro, isso eu também não compro Não pode esquecer que eu tô duro, então pare de comprar isso tudo Opa, e a fatura chegou Põe na mesa Se gastar mal, as contas subirão, exagero é fatal, eu já tô falidão Tô passando mal, que dor no coração E eu já quero comprar um novo anel Pra mamãe aproveitar Se gastar mal, as contas subirão, exagero é fatal, eu já tô falidão Tô passando mal, que dor no coração Então vamos então Não gastar isso tudo Eu já falei que tô duro Não comprar isso tudo Não pode comprar isso tudo